E a sequência do DJ André E essa qualidade, você só curte aqui É, qualidade total Jamaica, audio e vídeo, só aqui Confere aí, confere aí Qualidade total Pode vir, pode vir curtir pra gente Segura aí Curtindo Nova Radiola Império Musical Agora, a mais bonitona É só pedras pra você curtir Só pancada bonita Só escolhida Só na boa Alô galera de Samba Vem o ruído da aclamação Curtindo Meu parceiro Carlinhos já Vem o Marcão Nós temos que fazer o reggae em São Paulo É Curte Alô Jambro Volta O cara forte aí de Campinas É do Marley, Rio de Janeiro Curte Alô Paulinho Alô Jambro Volta Parar aqui Leva as radiolas Levemente Toma aí Ele André André Vai curtindo diretamente É mais uma aí Do Cidade das Pedras O parceiro Newton Newton Marley Hoje é um parceiro aí Das músicas aí Desinvestidores Tá boa Muitos Tocando E você curtindo DJ André 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 Vem que vem Vem E a sequência Muitos No clima ao vivo Pega o musical aqui A sequência dela Respeitaram Bonitona Nova Radiola Império Musical A pioneira em tecnologia E inovação A mais bonitona É E você tem que se inscrever E dar um like Tá na boa Vai curtindo aí Do I know Jaja Is good to me Curte Açúcar Do I know Jaja Do I know Jaja Is good to me Tá curtindo bonito Sucesso Panga Vem Curtindo Do I know Jaja Is good to me Tá curtindo uma pancada E vai dançar mais uma com ele O DJ DJ André 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 E a sequência Qualidade naquela pegada Naquela pegada Na pancada Tem ele André 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 Tendré Rua, Tendré Rua, Tendré Rua, Tendré Rua. Tendré Rua, Tendré Rua. Tendré Rua, 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 Tendré Rua.